Fala galera do YouTube, beleza? Estamos aqui hoje, mais um vídeo para tirar dúvidas, tá? Eu ando recebendo bastante mensagem sobre dúvidas do uso da Traquitana. Para quem ainda não sabe, Traquitana é essa peça aqui que eu fiz, que eu meio que inventei para fazer teste das baterias, tá? Essa é uma das minhas Traquitanas, tá? Ela tem três carregadores de celular, tem três plaquinhas que fazem a carga das baterias, tá? Essa plaquinha aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar o modelo da plaquinha da construção da Traquitana, tá? Eu compro essa plaquinha no AliExpress, mas no Mercado Livre também tem para vender essa plaquinha aqui, tá? Então, para quem quiser montar essa Traquitana, eu vou deixar a descrição da plaquinha na descrição desse vídeo. Vocês vão ver o modelo da plaquinha e podem comprar. Eu, geralmente, quando eu compro, eu já compro o lote com 20, porque, geralmente, o frete é caro, a plaquinha é muito barato, mas o frete é caro. Então, eu já compro 20, porque eu já monto várias Traquitana e eu uso muito. Inclusive, ela estava funcionando agora, eu só tirei do uso para fazer esse vídeo aqui para vocês agora, tá? Os três carregadores aqui. E tem um vídeo que ensina a montagem da Traquitana, bem detalhada no canal. Tem um vídeo, vou deixar o vídeo também da montagem dessa Traquitana aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar o link da montagem. E tem também o vídeo de como se usa. Hoje, aqui, eu vou tirar algumas dúvidas. O pessoal está me perguntando muito, perguntando o seguinte. está colocando para fazer o teste na bateria e estão me falando que a plaquinha, essa plaquinha aqui, alguma, que nem aqui eu tenho três, que nem uma delas esquenta demais, a outra esquenta pouco e a outra não esquenta. Se isso é normal, uma esquentar muito, a outra esquenta pouco e a outra nem esquenta. Então, pessoal, esse aquecimento de uma e outras não aquecer, isso se ocorre devido ao tipo de bateria, tá? Quem faz a plaquinha esquentar são as baterias. É normal algumas esquentar e é normal também algumas não esquentar. Por que isso? Se você pegar uma bateria dessa, que nem eu uso essas baterias aqui, baterias de notebooks usadas. Na verdade, as baterias, às vezes, são até novas. Mas o que estragou no notebook foi aquela plaquinha que controla. Então, a plaquinha para de funcionar, mas a bateria está ali dentro do notebook, novinha, guardada. Só a plaquinha que parou e a bateria está boa, tá? Então, o que acontece? Por que que umas esquenta e outras não esquenta? As que esquentam demais, que fervem, chega a ferver, são baterias que têm pouca voltagem, pouquíssima voltagem. É aquela que você tira que tem 1 volt, até 2 volts, e a resistência interna dela, a resistência está um pouco alta, que é normal. A resistência, quanto mais alta, melhor a bateria. Então, essa bateria que tem pouca voltagem e a resistência dela está um pouco mais alta, a plaquinha vai esquentar, a plaquinha vai ferver. É normal, porque ela está jogando muita carga e a resistência, como ela está na resistência alta, ela vai esquentar mesmo. Isso é normal. Agora, a plaquinha que não esquenta é porque a bateria já tem uma certa carga. Ela está acima de 3 volts, 3,5 volts. Geralmente, as baterias que eu desmonto, elas estão, que eu uso, elas estão todas acima de 3 volts. Eu já peguei bateria até com 4 volts dentro do notebook. Então, a bateria que você põe na carga, a plaquinha nem esquenta. Você põe, ela faz o teste, se a luzinha fica azul, você põe o dedo, ela está gelada, como se não tivesse funcionado. E a que esquenta, como eu falei, são baterias com a carga muito baixa. Então, ela exige mais da placa para carregar. Então, é onde ela esquenta. Mas, o normal, o normal é esquentar. Ela esquenta mesmo. Vocês podem colocar a plaquinha esquenta. A plaquinha tem umas que ferve. Tem umas que você pôr o dedo, chega a queimar o dedo. É normal. O que não pode esquentar, o que não pode esquentar, são as baterias. Se você pôr para fazer o teste, deixa lá ligado, com o carregadorzinho, tudo na tomada. Depois de 2 horas, 3 horas, você vem e põe a mão na bateria. Que nem o livro de duas em duas. Você põe a mão na bateria. Tem uma que está quente e a outra que está fria. Essa que está quente, você tira e joga fora. Essa que está quente, você descarta. Descarta ela, porque ela não serve para fazer a caixinha. Um que ela não vai carregar, ela não vai passar nos 4 volts, ela vai ferver. A bateria vai ferver. E se você montar com uma bateria que esquentou, quando ela estiver no pack da caixinha, ela vai roubar a energia das outras. Então, ela não vai carregar e ela vai roubar a energia das outras. Então, a bateria de lítio esquentou, joga fora. Só que vou dar uma dica para vocês. Vocês não jogam fora no lixo da sua casa. Não façam isso. Essas baterias de lítio são muito boas, mas jogadas no lixo, na natureza, elas são altamente tóxicas. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês jogam no lixo reciclável de bateria. É próprio para a bateria. Aqui na minha cidade, tem uma distribuidora de bateria de carro. Então, eu passando um mês, um mês, 40 dias, ou dois meses, conforme a quantidade de bateria ruim que eu junto, eu levo lá nessa distribuidora de bateria de carro, e descarto lá e eles dão o fim apropriado para esse tipo de bateria. Mas, lembrando, não joguem no lixo comum da sua casa. É essa bateria que polui o meio ambiente, tá? Não façam isso. Mas, elas são excelentes. Excelente qualidade, essas baterias. Então, pessoal, é isso aí. Se a plaquinha está esquentando, é normal. Se a plaquinha está ficando fria, também é normal. O que não pode esquentar são as baterias. Baterias sempre frias. Na traquitana, fria. Bateria fria. No litocala, é normal esquentar. Porque no litocala, na verdade, o que está esquentando não é a bateria. É o litocala que esquenta e ele transfere o calor para as baterias. Então, dá a impressão que a bateria está quente. Mas, é o litocala que, como ele está trabalhando, fazendo o teste, ele tem o aquecimento do aparelho dele. Então, ele transfere o calor para a bateria. Mas, na traquitana, bateria não pode esquentar. Bateria sempre fria. Esquentou, lixo. Lixo para reciclável de bateria. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse vídeo, acho que deu para esclarecer bem a dúvida do pessoal que está usando a traquitana e está me falando que a plaquinha esquenta uma e a outra está fria. Então, pessoal, é normal. Pode usar tranquilo. Ela esquenta mesmo. Algumas não esquentam. Isso é devido ao tipo de bateria, a carga que a bateria tem, a resistência da bateria. É normal. Podem usar tranquilo. Beleza, pessoal? E para mais dicas como essa, é muito fácil. Se inscreva no canal, ativa o sininho para todas as notificações, deixa o like no vídeo. O like de vocês aí é muito importante para mim. Não custa nada para vocês. É simples, rápido, menos de um segundo. só dá o like que o YouTube entende que vocês estão assistindo o meu vídeo e vocês estão interagindo com os meus vídeos. Então, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe com os amigos. Beleza, pessoal? Fui, galera! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.